Olá, seja bem-vindo ao canal. Aqui é o professor Edivaldo. Ontem, no dia 29 do 3, foi feita, então, a votação na Alesp em relação à PLC 3 barra 2022, a qual institui, então, a nova carreira no magistério. E aí a gente vai atrás para ver como que ficaria, na prática, assim, o cálculo desse salário, né? E eu fui atrás da tabela de imposto de renda atualizada, fui ver também a lei que implica no desconto da Previdência, para a gente ter uma noção de como que isso vai chegar líquido para a gente, pelo menos uma estimativa do que seria. Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui como eu fiz o cálculo. Bom, primeiro que existe uma tabela, essa tabela aqui, a fonte disso aqui é da Receita Federal. Então, aqui, de acordo com o que você ganha, é o valor que é feito o desconto. Mas como que funciona isso? Vamos supor, se a pessoa ganha de 1903 até 2826, 2826 é descontado 7 mil por cento, mas o valor em cima desse cálculo deduz aqui 142. Se foi de 2826 até 3751, 15 por cento e esse cálculo. No caso aqui nosso, do magistério, a gente vai entrar nessa faixa aqui, ó. Mas você fala, poxa, Edivando, como que vai ser nessa faixa se a gente vai ganhar 5 mil? Porque desse valor aqui é descontado o valor de desconto da Previdência, que, aliás, é um outro problema. Em 2020, houve uma lei complementar, a 1.354, que alterou a lei anterior, que era de 2007, passando a alíquota do desconto da Previdência para 14%. Então, olha só, como que é feito? Ó, o nosso salário novo na nova carreira seria esse aqui, 5 mil. Descontando a Previdência, que é 14%, dá 700 reais. Então, se você tira de 5.700, você vai ter, então, a base de cálculo pelo imposto de renda, 4.300. E aí, nessa situação, a gente vai cair dentro dessa faixa. Daí, nessa faixa aqui, vai ser 22,5%, no qual a gente vai deduzir 636. Então, ó, 22,5% dá 1.125. A taxa de dedução, 636. E aí, o valor do desconto, possivelmente, será esse. Esse é um cenário. Se for isso, daí o valor total de desconto, para quem tem também o IANSP, vai ser de 1.288. Se não tiver o IANSP, então, vamos tirar aqui. O valor do total de desconto seria 1.188,87. E aí, dos 5 mil, o valor líquido seria esse, 3.811. Vamos ver um outro possível cenário, caso o estado entenda de maneira diferente. Se bem que eu já fiz o cálculo, já pesquisei, dá certo. A taxa aqui seria, então, acima de 4.600, 27,5%. 27,5%, beleza. Daí, o desconto aumenta. Só que daí a taxa de dedução seria 869. Então, olha lá. Aqui vai ser, então, 869,36. Daí, o desconto vai ser de 1.205. Então, bem na verdade, ou nessa taxa, ou na taxa dos 22,5%, o valor do salário vai ficar em torno de 3.800 reais. Esse cálculo aqui, eu estou considerando que a pessoa não tem IANSP. Se tiver o IANSP, tem mais os 2% do IANSP. Então, eu vou pegar aqui o valor total, que daí não é base de cálculo. Em cima, 2%, dá 100 reais. Daí, o salário cai um pouquinho mais para 3.694. Se tiver dependente do IANSP, também, isso acontece. Vai ter uma porcentagem a mais ainda de desconto. Mas, basicamente, esse é o valor líquido no qual a gente vai receber nesse plano da nova carreira, então, que foi voltada ontem. Meu Deus do céu. E aí, eu sei que alguns vão falar assim, ah, mas tem muita gente que não ganha isso. Pois é, mas a gente faz uma faculdade, se prepara, é um profissional, e acaba que a gente não tem o nosso salário valorizado. Para quem não está na nova carreira, vai ver, então, um reajuste de 10%. Como que eu faço para ver se vale a pena? É fazendo o cálculo. Aí, fazendo o cálculo, a gente vai ver se vai valer a pena se manter na carreira atual que você está, ou se não, na nova carreira com esses valores aqui. Ah, mas eu sou efetivo, e eu tenho quinquênio, tenho sexta parte. Bom, aí você vai fazer o cálculo, dependendo do valor que você tem. Junto com os 10% que vai ser acrescido no seu salário base, você vê se o seu salário vai ser menor do que esse. Tá certo? Bom, era uma informação, tem muita novidade além dessa, né? E espero ter ajudado e acrescentado alguma informação aqui. Até a próxima, valeu!